Veja todas as histórias contadas em sequência de forma cronológica de nossos heróis, no canal Big Omnus. E aí meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda. Muitas coisas chegaram no site da Amazon e mais para o final do vídeo eu vou mostrar os projetos que estão em financiamento no Catarse. Se eventualmente vocês forem fazer suas comprinhas tanto no site da Panini como no site da Amazon, tem os links aqui de associado do Central HQs na descrição do vídeo. Conheçam também o nosso Apoia-se, a gente tem recompensas bem legais e em 2022 a gente vai fazer um quadro de resenhas que vai ser bem interessante para os apoiadores. Iniciando com o Matar ou Morrer, volume 3 da editora Amino, que detém os direitos de publicações de Ed Brubaker aqui no Brasil. Matar ou Morrer já está no volume 3, o volume 1 foi lançado há pouco tempo, já lançou o volume 2 e agora o volume 3. Material que está com 30% de desconto, capa dura, preço de R$ 55,93 já com desconto aplicado, 120 páginas. Temos mais Ed Brubaker com Meus Heróis Eram Todos Viciados, publicação também da editora Amino, material que tem o preço de R$ 69,90, 30% de desconto, saindo por R$ 48,93. São apenas 72 páginas, um pouquinho pesado aí, né? Mulher Hulk por John Byrne da série Marvel Hombre Buzz. A Panini obviamente está aproveitando que vai ter a série de TV para lançar materiais aí da Mulher Hulk. Essa é uma publicação clássica aí, onde o John Byrne reformulou a personagem. São 752 páginas, capa dura, preço de R$ 294,90. Thor, a deusa do trovão, volume 4, a guerra Shiar Asgardiana, da série Nova Marvel Deluxe. Galera, é muito fera essa fase da nova Thor aí, com os roteiros do Jason Aaron e desenhos do Husserl Dauterman. A publicação que tem 160 páginas, capa dura, em preço de R$ 74,90. Os preços, galera, não tem como, né? Está tudo muito elevado. Heróis Renascem o Mundo Sem Vingadores, número 1 de 2. Trata-se de uma realidade alternativa, né? Onde nós temos várias modificações em relação aos personagens Marvel. É um material que eu estou curioso, quem sabe eu venha colecionar essas edições. Material da Panini, com capa cartonada, preço de R$ 39,90, 168 páginas. Temos aqui também Vingadores Mais Sombria Do Que Escarlate, da série Marvel Vintage. Publicação dedicada aí à feiticeira Escarlate. Temos John Burney, Tom Morgan, Fabio Cieza. Material em capa dura, custando R$ 104,90, 240 páginas. É um material bem bacana, já adianto para vocês. Temos também Vingadores Primordiais, na série Marvel Essenciais. É um material que, particularmente, eu acho bem meia boca. Escrito por Brian Michael Bendis, desenhos ótimos do Alan Davis. Publicação em capa dura, preço de R$ 66,90, 144 páginas. Vingadores Força Mac, de Jed Mackey e Carlos Magno. Publicação que tem capa comum, preço de R$ 26,90, 112 páginas. Isso aqui deve ser uma grande bomba, né, galera? Eu, particularmente, não espero nada, mas tem aquela curiosidade, pode ser algo divertido, ainda que não seja para se esperar muita coisa. Ex-Men Lendas Vol. 1, material de Louis Simons, com Fabio Cieza e Walt Simonson. Publicação que tem capa comum, preço de R$ 24,90, 104 páginas. O pessoal falou que é um material novo aí dos Ex-Men, por grandes nomes dos quadrinhos, né? Ex-Men nº 33, trazendo um mix de publicações mutantes, com capa comum, preço de R$ 29,90, 160 páginas. Coleção Clássica Marvel Vol. 21, Homem de Ferro Vol. 3, Stan Lee e Don Heck. Capa comum, preço de R$ 34,90, 128 páginas. Essa série da Coleção Clássica eu acho bem interessante, pelo menos alguns volumes. Eu estou pensando em fazer um vídeo para falar quais são as melhores e as piores aí, nesse início dos heróis Marvel nos anos 60. Coleção Clássica Marvel Vol. 22, X-Men Vol. 2, material com Stan Lee e Jack Kirby, 128 páginas. Capa comum, preço de R$ 34,90. Miles Morales Homem-Aranha Vol. 5, de Salaghi Ahmed, material que tem tapa comum, preço de R$ 39,90, 168 páginas. Eu cheguei a resenhar o volume 1 dessa série do Miles Morales, mas eu achei tão decepcionante que eu acabei não dando continuidade. Eu não sei se melhorou, tá? Mas o primeiro volume eu achei tão qualquer coisa que não me empolguei para os próximos. A Maldição do Homem-Coisa, de Steve Orlando, Miyuki, Ojungi, Francesco Mobini e Marco Faila. Capa dura, material. Não é capa dura, não. Por esse preço, não é capa dura mesmo. É capa cartão, preço de R$ 26,90, 112 páginas. Alguém sabe dizer se é bacana ou não essa publicação? Coloque aí nos comentários. Temos aqui também Marvel Dose Dupla, número 3 de 4, de Mariko Tamaki. Publicação que é canoa, não é lombada quadrada, é grampeado o material. 48 páginas, preço de R$ 9,90. Parece ser mais voltado para o público juvenil. Batman Especial, volume 5, lendas urbanas, capuz vermelho. Publicação de Chip Zadarsky com o brasileiro Ed Bellows, também o brasileiro Eber Ferreira e Marcos Top. Ed Bellows é um monstro desenhando. Capa comum, preço de R$ 32,90, 96 páginas. Então, curioso para saber sobre essa publicação por conta dos roteiros aí do Chip Zadarsky, que normalmente escreve muito bem. Novos Titãs, volume 22, lendas do universo DC, de Marvel Wolfman, George Pérez. Tom Grummetz e Mark Bright. Capa comum, preço de R$ 57,90, 208 páginas. Eu estou colecionando aí essa série dos novos Titãs e vou até o final com ela. A saga do Batman, volume 10, com John Byrne, Marvel Wolfman, Diaparo e Pat Broderick. Parece que o chefão da Panini aqui no Brasil já falou que vai além daquelas 12 edições previstas inicialmente. Então, o Batman deve seguir com essa coleção, mas parece que nada foi dito em relação à saga do Superman. De qualquer forma, é uma publicação que tem um preço de R$ 39,90, com capa cartão, 176 páginas. Liga da Justiça, volume 15, de lendas do universo DC. A liguinha de Keith Giffy com J.M. Demetrius, eu particularmente estou comprando todos os materiais mais clássicos aí, lendas, saga do Batman, do Superman, porque realmente é onde nós vamos encontrar as grandes histórias. Asa Noturna e Capuz Vermelho, Estado Futuro, publicação de Andrew Constance e Joshua Wilson. Capa comum, preço de R$ 44,90, 192 páginas, em capa cartão da Panini. Flash e Jovens Titãs, Estado Futuro, de Tim Sheridan, Brandon Thomas, Brandon Vietti e Rafa Sandoval. Capa comum, preço de R$ 34,90, 168 páginas, material da editora Panini. Superman número 58, Estado Futuro, 3 de 3. Eu não vou acompanhar essas publicações de Estado Futuro, o pessoal falou que tem algumas coisas interessantes, mas sinceramente não vou perder meu tempo. Capa comum, preço de R$ 20,90, 96 páginas. A saga do Superman, volume 10. Eu estou curioso para saber se vai ter uma continuidade além do volume 12 ou se para no 12. São 160 páginas, com capa comum, preço de R$ 39,90. Como vocês viram, teve um reajuste no preço, era R$ 34,90, passou para R$ 39,90. Thundercats e Mestres do Universo, Rob David, Lloyd Boldfine, Fred Williams e Jeremy Caldwell. Capa dura, preço de R$ 74,90, 160 páginas. Essa publicação, como eu já comentei, ela poderia muito bem sair em capa cartão. Sem falar que também não deve ser lá um material muito bom, né? Acredito que seja aquela grande bomba de crossover que normalmente a gente acaba lendo. Victor e Nora, uma história de amor em Gotham, série DC Teens, de Lawen Miracle e Isaac Goodhart. Capa comum, preço de R$ 39,90, 192 páginas. Star Wars Doutora Afra, esse aqui é o volume 2, de Alissa Wong e outros artistas. Capa comum, preço de R$ 26,90, 112 páginas. Material da Panini. Star Wars Darth Vader por Charles Soule, o Omnibus. Olha só, galera. Temos um Omnibus do Star Wars. Publicação que tem 624 páginas, capa dura e R$ 259,90. Eu acompanhei o início aí e estava bem bacana essa série aí escrita pelo Charles Soule. Só que eu tenho os encadernados capa cartão e me dou por contente com essas publicações aí. Não vou me arriscar nesse Omnibus. Agora nós temos Mouse, uma edição especial em capa dura. Olha isso, galera. Agora Mouse vai sair em capa dura. Tem a versão em capa comum, conforme vocês estão vendo aqui. Olha só. Capa comum. Está com 52% de desconto. O capa dura está com o preço cheio, de R$ 79,90. Esse grande clássico dos quadrinhos mundiais, vencedor do prêmio Pulitzer, é do Art Spielman. 296 páginas, publicação da quadrinhos na companhia. Isso aqui é indispensável na coleção de qualquer um. Almanac Guará, edição número 8, trazendo um mix de histórias por artistas nacionais. São quatro histórias. Vai até o volume 12, a primeira temporada. Temos aqui 112 páginas. Publicação da editora Guará, com capa comum, preço de R$ 29,90. Zeca e o Mistério dos Irmãos Lumiere, publicação que está no seu primeiro volume, da editora Gictopia. São 160 páginas, capa comum, preço de R$ 59,90, de Gabriel Manetti, Gabriel Sozzi e Natália Irocaua. Galera, é um material gringo, é nacional, eu sinceramente não sei dizer. Histórias Gerais, edição comemorativa de 20 anos, volume único. Isso aqui é um dos melhores quadrinhos nacionais que vocês vão ter a oportunidade de ler. Publicação em capa dura, está com 30%, saindo de R$ 89,90 por R$ 62,93. 172 páginas, material da editora Conrad, já havia saído pela editora Nemo e por outra editora também. É do Werenton Sberck e do mestre Flávio Polin. Eu indico fortemente esse quadrinho aqui, galera. O último, Detetive, também volume único, material da editora Conrad, com 96 páginas, capa comum, preço de R$ 54,90, de Cláudio Álvares, Geraldo Borges e a tradução do Guilherme Proll. É um material nacional, pelo jeito, né? Parece ser nacional essa publicação aqui. A Mundana, de Jorge Lafebre e Zidrou. A dupla de Verões Felizes, que saiu pela editora SESI São Paulo. A Mundana está saindo pela Faria e Silva, 128 páginas, tem o preço de R$ 130,00, está com 29%, sendo por R$ 92,16. Mickey, as mais loucas aventuras. Publicação da editora Panini, com o preço de capa de R$ 69,90. Publicação que tem 48 páginas em capa dura. Puta que o pariu! Deve ser um formato gigantesco para custar isso, né? Enfim. A sala de aula que derreteu, chegamos na parte dos mangás, né? Publicação de volume único, lançamento da editora Pipoca e Nanquim. É... do Junji Ito. Ele que está tendo diversos materiais lançados aqui no Brasil. Publicação que está com 30% pré-venda, né? De R$ 49,90 por R$ 34,93. R$ 168 páginas. My Hero Academia, volume 29, material da editora JBC, capa comum, preço de R$ 29,90, 192 páginas. Assim como o volume 30, que segue aí o mesmo padrão gráfico. Temos também Vigilante, My Hero Academia Ilegal, volume 12. Material com capa comum, preço de R$ 29,90, 176 páginas. Publicação também da JBC. Temos aqui o volume 11, né? Mesmo padrão gráfico, preço da publicação. A Voz do Silêncio, edição definitiva, volume 4. O último volume, publicação da editora New Pop, de Yoshitoki Oima. Publicação em capa dura, com o preço de R$ 79,90, está com 20%, saindo por R$ 63,92, são 400 páginas. Links, publicação em volume único com postal, de Natsuki Kizu. Publicação da editora New Pop, com 248 páginas, capa comum, preço de R$ 29,90, está com 20%, saindo por R$ 23,92. Terra das Gemas, volume 2, material da editora New Pop, com 200 páginas, capa comum, preço de R$ 32,90, está com 20% de desconto. Me Apaixonei pela Vilã Livro 2, também da New Pop, com o preço de R$ 59,90, está com 20%, são 520 páginas essa publicação. Tower of Gods, volume 2, de Sil, publicação da editora Panini, com capa comum, preço de R$ 49,90, está com 272 páginas. Dragon Ball, edição definitiva, volume 18, esse clássico aí de Akira Toriyama, capa dura, preço de R$ 69,90, está com 232 páginas, publicação da editora Panini. Namorada de Aluguel, volume 8, material da Panini, com 192 páginas, preço de R$ 33,90. Fire Force, volume 22, capa comum, preço de R$ 33,90, está com 192 páginas. Mal, volume 5, também da Panini, com 192 páginas, capa comum, preço de R$ 33,90. Sword Art Online Alization Rising, capa comum, preço de R$ 39,90, está com 224. Agora a gente vai para as publicações que estão em financiamento no Catarse, iniciando por Dois Generais, da nova editora, que está agora no mercado de quadrinhos, que é a Tortuga. Publicação que tem a meta de tudo ou nada de R$ 14.500, 18% financiados e restam 40 dias. Um impressionante exemplo do que as graphic novels podem realizar, de Scott Chandler. Vamos ver. Dois Generais é uma história sobre amizade, as tragédias e os absurdos da guerra. Parece ser bem interessante aqui o material. O premiado autor, Scott Chandler, visita a Segunda Guerra Mundial pelos olhos do seu avô, Law Chandler, oficial do exército canadense, que participou do desembarque dos aliados no dia D. Olha só. Interessante esse material aqui. Livro indicado a dois prêmios Eisner. Aqui um pouquinho da arte interna. São 156 páginas coloridas, formato 15x22. Tradução do J.P. Martins. Fevereiro de 2022 é o prazo de entrega da publicação. Um dos 40 melhores livros canadenses de não ficção em todos os tempos. Legal, hein? Vou deixar linkado na descrição, vocês vão ter acesso com mais detalhes clicando nos links. Beleza, galera? Vamos aqui para Greg, o contador de história, o volume 6 do Márcio Gotland. Meta de tudo ou nada de R$ 2.500, restam 60 dias, 25% financiados. Galera, eu já resenhei Greg aqui no canal, tá? Fica a dica para vocês conhecerem esse quadrinho nacional. Não perca o último volume da premiada série. Então, são seis edições aí de Greg, o contador de histórias. Já foi vencedora do prêmio HQ Mix na categoria Quadrinhos em Minissérie. Então, aqui, ó, o formato 26x17. Tapa colorida em coxê 170 gramas com iluminação fosca. São 24 páginas totalmente coloridas em papel offset 90 gramas. Aqui a capa da edição, muito bonita, né? Bem chamativa. Aqui tem uma sinopse, né, da publicação. Se você quiser adquirir os outros volumes, tem também nas recompensas. Vamos seguir adiante com Terror em Nanquim. Publicação por Terror em Nanquim. Meta de tudo ou nada de R$ 33.535, 14% financiados. E restam 28 dias. 18 artistas, 13 histórias, o melhor do terror e o horror nacional em quadrinhos. Aqui, vamos descer. 148 páginas em preto e branco, formato 27x19, miolo em papel coxê 120 gramas e capa cartonada 4x4 cores. Tinta escala em cartão supremo. Então, as ilustrações serão diversas em Nanquim e arte digital. Vamos ver aqui um pouquinho mais do projeto. Os artistas que vão participar desse quadrinho. Vamos ver um pouquinho da arte interna, olha só. Estilos bem variados, né? Como é o costume, né, de compilados, né, de ontologias de terror. Interessante. Vamos aqui para o próximo. Heróis Dom Comics, de Dom Comics e Pan Quadrinhos. Meta flexível de R$ 1.800, 18% financiados. Origem do bem e do mal. Aqui você vê um pouquinho sobre o projeto. Acredito que seja a capa da edição. Arte de Jonathan Santana. Arte em preto e branco. Olha só. Formato 16x23, capa coxê 250 gramas em cores, miolo em papel offset 90 gramas, 56 páginas em preto e branco. Aqui os autores. Rodrigo Obi e Jonathan Santana e o Adriano Sapão. Vamos aqui, galera, para livro das tirinhas do Alfredo, do Alisson Andrei. Meta de tudo ou nada de 15 mil reais. Começou agora, restam 59 dias. O livro de tirinhas cheios de humor. O que é? Irônico, divertido e provocativo, e um tanto simpático. Esse é o Alfredo, melhor dizendo. Um bulldog francês que conquistou o coração das pessoas com seu jeitinho especial de sempre. Aqui a edição. 88 páginas que são publicadas no Tirinhas do Alfredo, nas redes sociais entre 2020 e 2028. Então vai ter um compilado aí, galera. Podia até colocar umas amostras aqui, né, de algumas tirinhas do Alfredo, para a galera aí se empolgar e conhecer o projeto com mais detalhes. Mewa, de Irukawahara. Publicação que tem a meta de tudo ou nada de 45 mil reais, 31% financiados e restam 58 dias. Mesmo em coma anos, Mewa cria histórias para manter a sua sanidade e curar seu corpo. Olha só. É uma garota adolescente de semente de japonês que tem paixão e necessidade por criar e desenhar histórias todos os dias, a todo momento. O acidente estúpido faz com que Mewa entre em coma profundo. Olha só. Sobre o projeto. Um pouquinho da arte interna. Uma pegada mais cartonesca. Os personagens. O livro vai ter o tamanho 21x16. Formato horizontal. Impressão em papel offset. 96 páginas e capa cartonada. Olha só. O autor. Vamos seguindo adiante aqui, galera. Guardiões Salvadores do Poderoso Dinho. Com meta flexível de 1.200 reais. Restam 50 dias e 76% já foram financiados. Salvador nunca esteve tão segura. Aqui é um supergrupo de heróis brasileiros criados por Elianderson Cidrônio, popularmente conhecido como Poderoso Dinho. Vamos descer aqui um pouquinho. Olha só. A arte de capa. Repartição de Alexandre Pauli e Mori Bermejo. Aqui as páginas. Bastante ação, né? Formato 16x23. Milho preto e branco. 24 páginas. Papel cochê 115 gramas. Vamos aqui para amarelo seletivo. HQ segunda chance de Ricardo Taira. Os sapos voadores. Meta flexível de 13 reais. Já bateu aí com uns 576%. Restam 58 dias. Um HQ é sobre preconceito contra japoneses e autoconhecimento a partir da visão de uma criança. Amarelo seletivo conta a história de André, um garoto brasileiro, neto de japoneses, que questiona o preconceito que sofre por sua origem. Ao mesmo tempo, busca aprender mais sobre si mesmo e sobre a terra dos seus avós, avós Oninawa. Okinawa, meu Deus do céu. Uma história em quadrinhos nipo-brasileira contada em estilo mangá, com o roteiro de Ricardo Taira e ilustrações de Thalesa K. Aqui um pouquinho no material, que são 20 páginas coloridas, sendo 18 de quadrinhos, formato A5. Que dá basicamente meio sulfite em sentido de leitura ocidental. Então aqui, galera, vocês vão ter mais detalhes dessa publicação. Finalizando esse vídeo, nós temos Lost Sanctuary, tomo 1 de Cisco Books Souza. Meta de tudo ou nada de 10 mil reais, restam 60 dias. Vamos descer aqui um pouquinho. Caminho Legendário está esperando você. É um mangá fanfic escrito e desenhado por Sérgio Ledesma. Mangacar argentino, sua obra produzida em espanhol. Vamos publicar algo de fã para fã. O problema é que faltam muitos dados aqui, né, galera? Não tem arte, não tem quase nada. Tem aqui o vídeo, beleza, mas é interessante colocar isso, né? Incorporar aqui em texto mesmo, né? De apresentação. Vai ficar um pouco difícil de você ter mais detalhes. Bom, mas galera, basicamente é isso daí, tá? Esses são os materiais que estão em pré-vendas e as publicações no Catarse. Se vocês forem fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQ. Um abração para todos vocês e um ótimo final de semana. Fui!